Música Tudo bem? Seu nome? Mireli. Mireli, você está gostando do show? Tranquilo? Bacana. É? Tranquilo, né? Tranquilo. Você está gostando? Tranquilo. Tranquilo. Tá. Tá sentindo algum incômodo? Alguma coisa? Não. Não, perfeito. Tá bom. Tá bom. Só falar se tem algum incômodo. Seu cabelo é tão bonito, viu? Perfeito. Tá gostando do show? Perfeito. Gostou. Mireli, você veio com quem? Pessoal do Tom? Pessoal do Tom. Você está lembrando bem? Está meio confusa na sua sugestão. Eu sou meio confusa. Eu sei. Tá bom. Perfeito. Obrigado. Seu nome? Ah, já. Hã? Daniela. Daniela? Tá, legal. Você veio com quem, Daniela? Com o meu marido. Seu marido? Seu marido está onde? Obrigado pela presença, viu, Daniela? Seu nome? Geórgis. Qual que é? Geórgis. Geórgis? Fala abaixo. Por quê? Porque ninguém sabe que eu sou menor de idade aqui. Quem deixou ele subir, galera? Você veio com quem aqui? Vem com a minha esposa. Sua esposa está onde? Mas você já é casado? Sim. De que? Mas você é menor de idade, já caiu. Não fala para ninguém. Tá, mas tá bem. Não fala para ninguém. Cadê sua esposa? Ela está ali. Ah, está ali, tá. É. Porque aqui só pode subir 15 anos. Quantos anos você tem? Eu tenho dois. Dois. Dois, hein? Só dois? Tá bom. Qual que é? Fala para ninguém. Tá bom. Isso, dois anos você casou já? Perfeito. Tá bom. Tudo bem? Tudo bom? Você está com cheiro de dama na noite. Cheiro do quê? Não, cara. É doce. É doce. Tudo bom? Tudo bem cheiroso. Você veio com quem aqui? Com a minha esposa. E aí? Está gostando do show? Show, sim. É um show legal, né? Mas o cheiro... Você está se sentindo bem assim? Sim, sim. Mas gostoso, né? É muito forte. É o cheiro. Mas de onde vem esse cheiro? É gostoso, né? Não, é gostoso, mas eu não gosto de cheiro. Não? Nem perfume. Dá dor de cabeça. É, mas... Tudo bem, não tem problema. Obrigado. Só solta a minha mão para eu poder fazer o show. Obrigado, viu? Aproveita o show, viu? Ah, só não conhecemos ele que chegou agora. Qual é o seu nome? Hélio. Hélio? Tudo bem, Hélio? Tudo bem. Como vai? Prazer. Está assistindo alguma coisa diferente? Bom, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Joga o pó. Não tem problema. Olha só que legal, cara. Nossa, está apertado aí. Eu trouxe um negócio muito legal chamado pó hipnótico. Olha só. Esse pó, quando a gente joga no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Olha só que legal. Qual é o seu nome mesmo? Tudo bem? Cheiro de dama da... Obrigada. Hipnose é coisa do... É não. Segura aí. É. Já era. 3, 2, 1. Somente com a incoação está aberto. Isso. Quando joga o pó, você... Jorge, né? Não, não, não. Não. Opa. Tudo bem? Você está fedido. O que é? Você está fedido. Não, eu sei. Mas espera aí. É o cheiro de... Enxoquei. Não é cerveja com peixe. Peixe com cerve... Peixe com cerve... Tá, perfeito. Mas eu não vou... O seguinte. A gente tem duas opções aqui. Ou você prefere ficar conversando comigo, ou você prefere dormir. O que você quer? Dormir. Mas eu não consigo. Mas você está muito... Não, eu sei. Foi minha esposa que deu esse perfume. Ah, quem é sua esposa? Está ali. Cadê? Minha esposa está ali. Está ali. Ali, olha. Você é sortuda. Sortuda? Não, não sei. Está amarrado. Está muito fedido. Não, mas está bom. Então, abre a mão. Abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão. Se você quiser ficar conversando comigo, você fica. Se não, é só você jogar o pó no rosto que você dorme. Sério? Sério. A mim não faz efeito. Só em você. Se não, a gente fica conversando. Uma salva, Lival!